Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Espero que estejam todos bem. Vou começar, então, a falar um pouquinho de alguns recadinhos para vocês. Para vocês aparecerem no fórum, que eu preciso desse feedback de vocês. Eu preciso que vocês conversem comigo, eu preciso que vocês tirem dúvidas, eu preciso saber se vocês estão bem. Então, conversem comigo, interajam no fórum. Então, toda aula tem um fórum que fica aberto lá, com o tema da aula lá em cima, com a data. Então, conversem comigo lá no fórum, tá bom? Qualquer dúvida, no fórum, beleza? Então, a gente falou aqui na primeira aula sobre o tema 1, que foi ecossistemas, biomas e domínios morfológicos. A gente vai fazer uma revisãozinha agora por cima para a gente poder entrar no tema 2, tá? Para a gente poder fazer esse link com o tema 2. Então, a gente viu aqui o ecossistema, bioma e domínio morfológico climático. A gente falou das quatro camadas esféricas e o quanto elas estão interligadas entre elas, né? A gente tem a litosfera, que é relacionada a rochas e ao solo, ao ambiente terrestre. A hidrosfera, que está ligada, então, à água, né? Todo esse ambiente aquático. A atmosfera, que está ligada às camadas de ar. E a biosfera, que engloba todas essas camadas e também todos os seres vivos e não vivos, tá bom? A biosfera, então, ela está integrada com todas essas camadas, né? Então, é a quarta camada que engloba todas as outras. Aqui a gente falou, então, também dos ecossistemas, que são conjuntos formados de componentes vivos e não vivos, e relações entre eles. Então, a gente tem os fatores de componentes vivos, que são micro-organismos, plantas, animais, e os fatores que a gente fala como componentes não vivos, né? Que são os fatores fisico-químicos, que a gente tem aqui na imagem, por exemplo, o calor, a água da chuva, a água e parte mineral do solo, tá? Então, a gente tem temperatura, tem outros fatores aí como componentes não vivos a ser considerados. E a relação entre eles, eu coloquei aqui pra vocês um exemplinho de uma teia alimentar, que a gente falou bastante no primeiro semestre sobre teia alimentar, cadeia alimentar, fluxo de energia. Então, a gente consegue, então, entender essa relação entre esses seres a partir dessas ferramentas, né? Desse mecanismo de cadeia alimentar, teia alimentar, fluxo de energia. Que a gente já viu bastante no primeiro semestre, né? Aqui a gente tem a definição de habitat, que a gente viu, opa! Que é um conjunto de locais de ecossistema em que o organismo pode ser encontrado. Então, é aquele lugar que o animal vive, se reproduz, se alimenta. Então, é esse ambiente. Aí a gente viu os biomas de todo o planeta, né? Que é a tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, pradaria, savana e deserto. E são esses biomas do mundo que a gente vai desenvolver hoje nessa aula. A gente viu também os biomas continentais brasileiros, né? Que estão aqui bem especificados, que a gente vai ver em outro momento. E a definição de domínios morfoclimáticos. E a gente fez também a relação de bioma com domínio morfoclimático. Qual que é a diferença entre eles? Então, entrando agora no nosso tema 2, que é a diversidade de biomas no mundo. Que é a que a gente vai falar sobre aqueles biomas que a gente viu ali anteriormente. Lembrando, então, que a biosfera é esse conjunto de ecossistemas, né? E os biomas são compostos de ecossistemas que compartilham certas características ambientais. Certas características ambientais são, por exemplo, vegetação, clima, fauna, relevo. Então, a gente considera essas características, todas juntas, um bioma, né? Essas características que mais se assemelham. Então, aqui a gente tem os principais biomas do mundo. E a gente vai se pautar por esse mapa, para a gente poder fazer toda a nossa aula, todo o nosso reconhecimento de biomas mundiais. Então, inicialmente, a gente vai fazer de cima para baixo. A gente pode ver, então, que esse roxinho aqui é a tundra. A tundra, ela é extremamente fria, né? Ela tem temperaturas muito baixas. Porque a gente tem ela aqui em cima do círculo polar ártico, que é uma região extremamente fria. Então, vamos começar aqui pela tundra. Como vocês podem ver aqui na imagem, A tundra, ela tem temperaturas baixas, ventos constantes, né? Porque tem colinas e ambientes planos. Ela tem poucas chuvas. Os invernos dela são longos. Então, são invernos bem rigorosos e escuros. Então, se os invernos são bem longos, duram mais de seis meses, os verões acabam sendo mais curtos. A vegetação dela é de plantas rasteiras, murros, musgos e arbustos. Porque não é toda vegetação que suporta, né? Todo esse frio. E o relevo, como eu falei, ele é plano ou tem colinas e montanhas. Aí, a pergunta que não quer calar. Que tipo de adaptação os seres que vivem nesses ambientes precisam ter? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a raposa do ártico, que ela tem uma pelagem branca e ela também tem uma pelagem muito densa, nas patas, no rabo e todo o corpo dela, justamente para poder sobreviver nesse frio, porque é extremamente frio. As aves, elas têm outros recursos. Elas, no inverno, por exemplo, elas migram para outras regiões, porque elas não suportam esse frio. Elas não conseguem ter essa pelagem, né? Porque elas não são mamíferos, elas não têm pelos. Esse boi aqui também, ele também se protege do frio intenso a partir dessa espessa camada de lã que ele tem aqui, que protege do frio. Então, são algumas adaptações dos seres vivos para poder viver em ambientes tão frios assim, né? Então, outra característica também é que eles se escondem, né? Em tocas, eles fazem refúgios, cavam abrigos para eles poderem sair desse frio, né? Para poder fugir do frio. Opa! Então, a gente tem aqui o nosso segundo bioma mundial, que é a taiga, que está aqui circulado para vocês em rosinha. A taiga, ela é conhecida também como floresta de coníferas. Então, vamos aqui ver a taiga. Vocês podem ver que ela está um pouquinho abaixo do círculo polar ártico. Então, ela ainda tem um ambiente extremamente frio, mas não tão frio quanto a tundra, né? Então, mas ainda é extremamente frio. A taiga também tem verões curtos, assim como a tundra. Os verões são moderados e úmidos. Isso é uma diferença, né? E os invernos são longos, rigorosos e secos. O que é importante a gente perceber é que os dois ambientes são frios e os dois ambientes têm invernos longos. Ou seja, eles não têm estações bem definidas, né? Eles não têm o outono, a primavera. Eles têm apenas invernos e verões. E a floresta da taiga é a floresta de coníferas. Então, a taiga também pode ser chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal, né? Que a gente chama. Por ter essas plantas que também estão presentes na tundra, né? Algumas delas. E elas têm esse mecanismo de não... Como é que eu posso dizer? Elas têm as folhas mais condensadas para elas não perderem calor também para o ambiente, né? Então, aqui é a floresta de coníferos. Então, novamente, a pergunta quais são as adaptações que esses seres devem ter? Assim como na tundra, na taiga também elas precisam ter uma pelagem extremamente densa, né? Para poder suportar esses frios. As aves também migram no período de inverno. Elas migram para outras regiões porque lá é extremamente frio. Elas não conseguem com essas baixas... Não conseguem suportar essas baixas temperaturas. E aqui eu coloquei alguns exemplos de animais que vivem nessa vegetação para vocês darem uma olhada nesse tipo de bioma, tá bom? Ela é uma condição mais amena que a tundra, né? Mas ainda assim é extremamente fria. Então, o próximo que a gente vai conversar é sobre a floresta temperada. Como vocês podem ver aqui ela fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então, ela já está se aproximando mais aqui da linha do Equador que é um ambiente mais quente, né? Então, ela é mais quente que os outros dois biomas que a gente conversou. Mas ela ainda também tem invernos mais frios. Então, a gente pode ver que essas três regiões aqui circuladas estão entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. E essa região aqui está entre o Círculo Polar Ártico Antártico e o Trópico de Capricórnio. Então, elas estão em regiões separadas, mas entre esse Círculo e esse Trópico. Então, ainda não estão próximas da linha do Equador. Por isso que o inverno é mais rigoroso. Só que na floresta temperada a gente já tem as estações do ano bem definidas. Então, a gente já tem outono, já tem inferno, já tem primavera e já tem verão. Isso é uma característica muito importante da floresta temperada. A gente tem, então, chuvas moderadas, mas elas são distribuídas pelo ano todo. E essas estações, o outono, a gente tem a queda das folhas. Essa queda dessas folhas, ela também consegue nutrir o solo, né? Para poder ter essas árvores grandes. Aqui a gente já vê árvores bem maiores, né? Do que os outros biomas que a gente viu. Então, essas árvores já conseguem suportar essa temperatura. No inverno também é rigoroso. As árvores, as aves também migram para outras regiões. A primavera é florida. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, as árvores são bem coloridas aqui. Então, elas vão se adaptando, né? Aos climas. E também tem um verão. Um verão não tão quente quanto o nosso, né? Um verão mais ameno, mas ele também já existe. Então, os tipos de adaptações dos seres vivos, eles precisam ter também uma pelagem mais grossa, mas não necessariamente tão grossa quanto os outros seres, né? E as árvores já não têm mais mecanismos de retenção. Elas são folhas de floresta temperada mesmo, né? Então, as folhas, elas enriquecem esse solo com húmus. E agora a gente tem a floresta tropical. A floresta tropical é a floresta que a gente conhece melhor, né? Que é a floresta da nossa região. Então, como vocês podem ver, ela tá aqui perpassando a linha do Equador. Então, é um ambiente mais quente, né? Porque tá mais próximo à linha do Equador. Então, é uma... Temperaturas mais altas. Então, todas as regiões aqui, vocês podem ver que estão aqui perto, né? Dentre a linha do Equador. A floresta tropical, ela é extremamente densa. Ela é quente e úmida. As chuvas, elas têm durante todo o ano. E é o bioma mais diverso, que tem mais diversidade no mundo. Então, o que mais tem diversidade? Tanto de fauna, quanto de flora. Então, a gente fala bastante da floresta amazônica, né? Que ela tem uma grande diversidade. Ela é muito rica, tanto em fauna, quanto em flora. E a gente pode ver que ela é extremamente densa aqui, ó. E o solo dela não é extremamente rico, como a gente poderia imaginar que fosse. Por quê? Porque as plantas, as folhas que caem, como tem muita chuva, porque ele é muito úmido, essas folhas, elas são levadas pela chuva, né? Então, ela não tem um solo extremamente rico. Um solo que não armazena nutrientes. Porque os nutrientes que estão ali são absorvidos pelas plantas, né? Rapidamente. Porque tem muita planta, né? Uma floração muito densa. Ou então, são levadas pela água da chuva, porque chove o ano todo. Então, aqui as adaptações desses seres vivos são adaptações de seres que a gente tem mais conhecimento, né? Que a gente tem mais, a gente já viu a maioria desses seres. Seja na mata, seja em zoológicos. São seres mais próximos da nossa realidade. Que não precisam ter uma camada espessa de pelagem nem nada, porque aqui a gente tem uma temperatura mais agradável, né? Uma temperatura mais elevada. E, então, o outro bioma é a das pradarias. O bioma das pradarias, ele já tá se afastando novamente do Equador, da linha do Equador. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente tem exemplares aqui no continente africano, aqui na Austrália, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele é bem diverso entre esses biomas mundiais. Vocês vão ver na postila que há várias menções sobre os Estados Unidos na maioria das imagens. São exemplos de biomas dos Estados Unidos, porque ele engloba vários, ó. A gente pode ver aqui que tem vários. E esses aqui também tem aqui no Alasca, né? O ambiente da tundra, que é mais frio. Então, ele tem bastante exemplar aqui de bioma. Mas, então, voltando para o bioma das pradarias, é também denominado um bioma de campo. Por quê? Porque a maioria dele é plana, é uma planície. Então, ele tem poucas árvores, pouquíssimas, como vocês podem ver aqui na imagem. A vegetação é bem pouca. E a que tem é mais vegetação rasteira. Então, há mais gramíneas e pequenos arbustos. Os invernos são frios e os verões são mais amenos. E é nos verões que tem chuva. Então, é sempre no verão que vai chover. Então, aqui a gente tem exemplos de animais que conseguem viver mais no campo, que se alimentam mais de gramíneas, né? Que conseguem viver nesse tipo de clima. Também não necessariamente tem uma pelagem muito grossa, porque não é extremamente frio, né? Esses animais, o rinoceronte, o búfalo. Então, são animais que vivem nas pradarias. Então, o próximo bioma, já estamos acabando. Tem vários biomas, né? Então, a gente está falando só das principais características de cada um desses biomas, tá? Só para a gente ter uma noção geograficamente e biologicamente, né? Em relação à vida, em relação à temperatura, vegetação e tudo mais. Bom, então a gente vai para o nosso próximo bioma, que são as savanas. As savanas, elas também estão concentradas mais próximas da linha do Equador, né? Entre os dois trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, são ambientes mais secos, não necessariamente mais secos, mas são secas as savanas. E também são ambientes mais quentes, né? Então, os verões são bem quentes e é onde tem as chuvas, é no verão que chove nas savanas. E os invernos são mais secos. Então, é frio e seco. Aqui também na savana a gente tem uma vegetação mais rasteira, mais gramíneas, alguns arbustos e poucas árvores. E como vocês podem ver nas imagens, essas árvores não são árvores robustas, né? São árvores mais finas e mais secas, né? Porque o clima da savana é um clima bem seco e tem altas temperaturas, né? Pela posição geográfica das savanas é bem quente. Então, também as adaptações dos seres já mudam um pouco sobre aquelas adaptações da tag e da tundra, né? Então, aqui eles precisam ter uma pele mais seca, mais rígida aqui, como por exemplo, o elefante, o rinoceronte, porque eles vivem em um ambiente seco, né? Então, eles têm que diminuir a perda de calor deles e a perda de água também. Então, o deserto é nosso próximo bioma. Aqui os desertos são... É o bioma menos representativo, né? De extensão. A gente tem ele aqui em poucos lugares e eles não são por acaso, né? Tem sempre algum motivo de ter aquele deserto ali de não nascer nenhuma vegetação. Aqui, por exemplo, o deserto da África, a gente nunca... A gente não vai ter um deserto aqui porque aqui a gente tem a cordilheira, né? Então, a gente tem montanhas muito grandes que conseguem fazer essa movimentação de massa, de ar, de fluxo. Então, por isso que a gente tem aqui essa floresta amazônica que é bem úmida. Então, a gente não tem esse tipo de sorte aqui, né? Porque aqui é tudo deserto. Aqui no norte da África, aqui numa parte dos Estados Unidos e aqui em boa parte do continente australiano. Então, o deserto, como vocês sabem, né? São regiões que as chuvas são muito raras. A vegetação dele é ausente, né? Ou uma vegetação escassa. Por quê? Porque nenhum ser consegue sobreviver em ambientes tão secos, né? Então, todo ser vivo que a gente tem conhecimento, ele precisa de água para sobreviver. Pode ser muita água ou pode ser pouca água. Mas ele sempre precisa da água. Então, como a gente tem um ambiente que é extremamente seco e que tem pouca água, as chuvas são muito raras, as temperaturas variam muito. A gente fala que o deserto é... A principal característica dele é ser quente, mas não é. Porque à noite, as temperaturas abaixam muito, né? Então, a gente tem temperaturas muito frias à noite no deserto. A principal característica do deserto é ele ser seco, ele não ter água, né? As chuvas são muito raras no deserto. Então, essa é a principal característica. Então, por isso que a vegetação é ausente ou escassa. Então, quais são os tipos de adaptações que os seres precisam ter para viver nesse tipo de ambiente? Aqui a gente tem o capto, né? Que ele tem um mecanismo que ele não... As folhas dele são os espinhos, né? Então, ele tem esse procedimento que ele faz, né? Que as folhas dele são espinhos, porque ele evita a perda de água, né? Quanto menos superfície ele tem para perder água, melhor. Então, a gente tem a folha, que a folha é inteira aberta, então ele faz isso no espinho, então a superfície de perda de água dele é muito menor. Então, é o mecanismo dele para sobreviver nesse ambiente seco. A raposa do deserto também, ela fica mais na toca dela para poder se preservar, para poder achar um ambiente que seja menos quente, né? Então, você vê a pelagem dela, como é diferente daquela outra raposa que a gente viu que vive na tundra, né? Então, a pelagem dela é bem ralinha, porque é um ambiente mais quente também, e ele tem várias adaptações comportamentais para reduzir essa perda de água para o ambiente, porque a característica do deserto é ser seco. E esse outro animal aqui também, que eu achei muito interessante essa imagem, que dá para a gente ver direitinho os espinhos dele, que é realmente também para evitar essa perda de água para o ambiente. Então, são mecanismos, são adaptações que seres, tanto vegetais quanto animais, têm para poder reduzir essa perda de água, porque o deserto é extremamente seco, tá? As chuvas são bem raras. Então, finalizando essa aula, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente poder fazer uma recapitulação, que a gente vai falando, 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 né? E acaba passando algumas coisas. Bom, então a gente tem aqui, olhar aqui o nosso mapa, a gente tem todos esses biomas que a gente viu as principais características deles. São biomas mundiais. Então, aqui a gente viu a tundra, nessa parte aqui mais fria, né? É bem frio aqui, tem temperaturas bem baixas. A taiga, a floresta temperada, as florestas tropicais, que são mais quentes aqui no centro, perto da linha do Equador, né? As savanas, os desertos e as pradarias. Então, o que é importante a gente saber dessa aula? É saber que existem todos esses biomas e quais são as características principais desses biomas. E por que elas têm essas características, né? Não basta só a gente decorar, aqui no deserto ele é extremamente seco. Mas por que ele é extremamente seco, né? As pradarias também, as florestas tropicais, por que as florestas tropicais são mais úmidas? Então, tá tudo relacionado, né? Quanto à biologia, à geografia, né? Pelo ponto geográfico que eles encontram, a vegetação, então tá tudo relacionado. Então, a gente precisa saber essas relações e o porquê de tudo isso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao porquê dessa vegetação estar naquele ambiente, por que desse bioma tem essas características, vocês conversem comigo lá no fórum, tá bom? A gente vai ter uma discussão lá, um debate sobre isso. E daí vocês tiverem dúvidas de vocês lá também. Então, aqui eu coloquei alguns recadinhos pra gente lembrar sempre de assistir essa aula e ver também a apostila. A apostila tem algumas figuras, tem alguns links pra gente ir vendo. Então, a apostila também é muito importante nesse processo formativo de vocês. Então, nos horários das aulas, eu vou estar disponível no fórum pra vocês e a gente vai discutindo sobre isso. Sobre dúvidas, sobre comentários que vocês têm a fazer, sobre coisas curiosas que vocês viram na TV ou na internet, que vocês querem falar, querem fazer um bate-papo sobre isso. Então, participem do fórum, tá pessoal? É muito importante a participação de vocês no fórum. Então, era isso. A tarefa de vocês hoje é apenas assistir essa aula. e eu vou pegar daí com vocês, então, o mapa mental, né? Que eu pedi pra vocês e a tarefa da última aula. E é isso. Então, a gente vai conversando e vocês vão me dando essa devolutiva pelo fórum, tá bom? Não me deixem lá. Vão e participem do fórum, tá? Não fiquem com dúvidas nunca. Tchau, tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!